Taikúria, imi Ariabuquezo, abilu Balatiponé, imi Julaparé, Xipa Bacalanani, Mato Grosso, Cuiabá, imi Matare Pitukama Kiyuatai, Pai Kuripiá. E, emi, Balatiponé, Matare Iruquá Balatiponé, imi Matare Parisi Halit, imi Abelô Halit, imi Oko Halit, imi Mako Halit Balatiponé, Balatiponé, Ta Balatiponé, Akibolo Haré, Akibolo Zati, Xipa Motô Balatiponé, Olaripô, que, a princípio, há pessoas que defendem que a língua não tem condições de estar sendo falada, por conta de alguns estudos que apontaram que a língua foi extinta. Havia só um falante chamado de Laparé, né, na década de 90, do ponto de vista do não índio e seguindo algumas estatísticas, é que analisa, né, o contexto, o número de falantes, né, o contexto no sentido territorial, no contexto no sentido político, e também por conta de uma grande mescla que, historicamente, é no contexto, alguns anos, algumas décadas atrás, o meu povo viveu, né, e hoje existe uma diversidade de nove povos vivendo no mesmo espaço. Então, nesse sentido, do ponto de vista do não indígena, ele acredita que a língua dificilmente seria praticada entre esse contexto, né, entre essa população, no caso, Balatiponé. Mas, também houve acordo político entre os integrantes, né, por mais que pertenciam, pertence à origem étnica diferente do povo Balatiponé, né, e convivendo no mesmo espaço, todos se assumem agora como Balatiponé, por estar em território Balatiponé. E isso, essa política, a escola contemplou essa política, os outros membros acordaram com essa política, e os mais velhos, né, hoje têm consciência de que é necessário transmitir esse conhecimento da história do povo Balatiponé, sobretudo a língua, e eu fui um dos jovens que pesquisei a fundo todo esse universo que permeia, né, o povo Balatiponé, e tive como mais velho, né, transmissor do conhecimento, hoje o Laparé. Então, a partir do momento que eu entrei nesse universo, eu soube que a língua, ela não está morta, né, ela não se encontra num contexto a ponto de não haver falantes. Com a mobilização dos jovens para a valorização, a revalorização da cultura, muita coisa tem retornado, tem vindo à tona, e muitos velhos se manifestaram, né, agora a gente vai na contramão do que aponta a Unesco. Eu acho que para qualquer pessoa que sai de um universo, né, em que está acostumado a conviver com a família, com os amigos, e tem uma rotina, e essa rotina é rompida drasticamente e sofre algum impacto, né. Então, eu nunca tinha saído para morar em cidade. A primeira vez que eu fiz isso foi quando eu vim para a universidade. E eu não mudei de cidade, eu mudei de estado, né, não mudei. E a distância daqui até a minha aldeia é muito longa, não tenho toda vez condições de visitar a minha família, né. Além de ter os meus pais e os meus irmãos, eu havia constituído a minha própria família. Então, nesse sentido, eu sofri bastante, porque eu não tive condições de trazer o meu filho, a minha esposa comigo, e foi muito ruim, tanto para mim quanto para eles. Mas a gente pensa numa causa maior, né, colaborar não só com a gente mesmo, mas pensando num coletivo. Existia pessoas, um coletivo, um povo que espera e está esperando algum tipo de retorno. E a gente tem que fazer valer o direito que a gente adquiriu de estar frequentando uma instituição de ensino superior, pública, e agir politicamente, né, abrir espaço para outros estudantes indígenas, né. E como forma de lutar, de luta, de resistência, está num espaço que muitas vezes te repele. Como diz o Daniel Munduruku, um dos pensadores indígenas, né, da atualidade, ele diz que o indígena, ele não tem direito de desistir, porque tudo que a gente usufrui hoje foi conquistado à base de morte, à base de luta pelos nossos antepassados. Então, nesse sentido, eu não tive direito de desistir. Eu lutei por mim, pela minha família, pelo meu povo, pelos povos indígenas. A gente está num espaço que é totalmente eurocêntrico, ainda. E isso, a gente percebe que há mudança, por mais que ela esteja acontecendo vagarosamente, mas a gente vê as transformações. Eu costumo dizer que nós, enquanto estudantes indígenas, não viemos só para realizar a graduação. Nós temos uma militância, né, muitos, antes de vir para a universidade, já militam no movimento indígena. E essa militância consiste também na formação da própria comunidade acadêmica e em torno dela, a cidade, né. Então, a partir dessa oportunidade de estar aqui, eu pude estar em outras instituições, fazendo formações, né, tirando o estereótipo, desconstruindo estereótipos. E isso, para mim, foi uma grande aprendizagem. Ao mesmo tempo que eu dialogava com crianças, com professores, né, do ensino público fundamental até o médio, até mesmo instituições de ensino superior, outras instituições de ensino superior, a gente aprendia bastante. Por outro lado, também, há outra parte, que é de encontrar outros parentes indígenas, né, de outros lugares do Brasil, de outros estados, né, e perceber que nós estamos unidos por uma causa, por uma história em comum, né, por mais que a gente não, às vezes, não se conhece pessoalmente, é, mas tem uma prática, é, que por mais que eu não conheço integrante de outro povo, né, não sei o nome dele, mas se eu, sabendo, eu sabendo que ele é indígena, eu trato de parente. Então, há esse encontro, né, de diversas culturas indígenas que eu, eventualmente, não conhecia, passei a conhecer, né, e quando cheguei aqui na universidade, por mais que a gente vive nessa luta constante, né, de transformação, né, às vezes, enfrentando grandes, grandes desafios, a essa outra, é, esse outro contexto, que é o contexto de encontro. Eu estou me programando para acessar a pós-graduação e seguir com essa luta na pós. Hoje, já temos a conquista na graduação, mas pouco se vê a movimentação de oportunidades, né, de ações afirmativas na pós. Então, eu estou me preparando para, é, registrar algumas informações relacionadas à língua do meu povo e tentar ingressar na área da linguística, para desenvolver algum projeto que seja relevante, não só para mim, mas quanto para o meu povo e para a sociedade como um todo. E, ao mesmo tempo, fazer essa divulgação, né, da luta indígena e tentar fazer com que há essa ampliação das ações afirmativas que saem da graduação e parte para a pós-graduação, que é necessário, não pode parar. Então, é esse meu projeto. E, depois que eu ultrapassar essa formação, o meu desejo é de ingressar como docente em uma instituição também de ensino superior lá no meu estado. Importante, muito importante esse tipo de trabalho, porque isso corresponde à realidade que nós vivemos hoje. E que a universidade precisa, agora, atender essas realidades, né. Já estamos cansados de só ouvir, só ouvir, há 518 anos só ouvindo, né. Agora nós estamos num outro momento que é também de ser ouvidos. E o que a gente ouve precisa ser colocado em prática. No mundo que vivemos hoje, a universidade não conseguia acolher, ela pode se considerar uma universidade atrasada. Não conseguia acolher os diversos universos que tem em nosso país, né, que são as línguas indígenas, né, as epistemologias indígenas, né, as ciências indígenas, né, são mais de 300 povos, 274 línguas. Quando que a universidade vai tratar de uma língua indígena, né, vai ministrar a sua aula em língua indígena. Quando que a universidade vai tratar dos heróis indígenas, como Mário Juruna, como Marçal Guarani, né, como Ailton Krenak, né, quando que a universidade vai colocar. Então, talvez a presença indígena possa trazer isso, né, mais fortemente. E a universidade só tende a aprender, né, da mesma forma que forma estudantes indígenas, ela também está se formando e se transformando com essas novas realidades que chegam. Essa é a minha mensagem.